Primeiramente eu peço a sua inscrição no canal e olha, eu tô recebendo vários comentários como esse aqui de pessoas dizendo que estão tentando curtir o vídeo e que não acontece nada, então tenta aí curtir o vídeo mesmo você que, aos que não curtem quase nunca, peço que você tente curtir e comenta aí se conseguiu ou não se aumentou o número de curtidas ou não, o YouTube tá boicotando o canal desde que teve um strike feito por um jornalista bolsominion na semana passada, então é importante seu like, seu comentário e verificar também se não tirou sua inscrição, que também tem comentários de pessoas dizendo que quando viram não estavam mais inscritas no canal. Vamos falar agora sobre o que que tá acontecendo hoje, ó, faz algumas horas aí a Polícia Federal bateu, toque, 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 na porta de inúmeros bolsonaristas, é, o que que tá acontecendo é o seguinte, os bolsonaristas tentaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro do ano passado, muitos deles fugiram do Brasil, alguns foram presos, foram soltos, estão em casa com tornozeleira eletrônica esperando o julgamento, outros foram presos, soltos e já voltaram pra jaula, ou seja, porque foram julgados e condenados, ou seja, porque havia risco de fuga. O que acontece é que aqueles que foram soltos e estão com tornozeleira eletrônica, muitos deles se tornaram candidatos a vereador agora nessa eleição, e nas suas campanhas eles estão exaltando a tentativa de golpe de 8 de janeiro, praticamente falando, olha, eu tentei ali, eu dei ali, arrisquei minha liberdade pelo Brasil, então vote em mim, porque eu sou porreta, eu fui pra cima mesmo, vote em mim que vocês vão ter um guerreiro ali contra o Alexandre de Moraes, etc, etc. É grave, grave. E os que estão foragidos na Argentina, ali sob a guarda do Milley, o que que acontece? Esses aí passaram a fazer postagens nas redes sociais, chamando as pessoas a protestarem, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Então, eles, a Polícia Federal segue nas investigações e segue aí tentando, tentando prender gente que ainda não foi identificada. Então hoje foram feitas aí mais de 10 operações de busca e apreensão, não foram informadas quantas prisões foram feitas hoje de pessoas que estavam ajudando nos preparativos pra tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Não são daqueles mais de um equipe golpista, aqueles já foram todos identificados e estão aí fazendo barulho, pedindo prisão do Alexandre de Moraes. O que acontece é o seguinte, muita gente participou do preparativo, tinham os chamados kids pretos, que são aí uma ala do Exército Brasileiro que provou sua incompetência naquele dia 8, que eles são aí, eles ficam anos e anos e anos treinados, são a elite do Exército Brasileiro, treinados aí pra operações especiais, chegou lá no dia 8 e não conseguiram dar o golpe. A nossa sorte é que superestimam muito a competência dos nossos militares, eles são muito, mas muito incompetentes, tanto os golpistas quanto os outros, principalmente os golpistas bolsonaristas, essa é a nossa sorte. E aí, tá aí, tem um corre-corre no bolsonarismo, por quê? Porque o que o Bolsonaro esperava, depois de, eu falei aqui num vídeo de ontem, falei aqui nas últimas semanas, o Bolsonaro tava tentando diminuir a tensão com o Alexandre de Moraes, ele e Jair Bolsonaro. Só que aí nisso ele tentando diminuir a tensão, o que aconteceu? Vários foram presos na semana passada, essa semana tá tendo agora, hoje, operação novamente e segue aí, seguem as operações, todas a mando do Alexandre de Moraes, com pedido da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República. O Bolsonaro disse aí que talvez tem uma chance dele não ir no dia 7 de setembro, pedir a prisão do Alexandre de Moraes, ele quer que o Alexandre, ele arquive algum dos inquéritos contra o Bolsonaro. Olha, acho difícil, muito difícil isso acontecer, porque o Alexandre não recuou nem um milímetro quando o Bolsonaro era presidente. Imagina agora que o Bolsonaro tá sendo até descartado pelos próprios bolsonaristas, então vai ficar difícil aí pro Bolsonaro. Pois bem, enquanto isso, outro aliado aí do bolsonarismo, que é o bilionário, trilionário Elon Musk, pra quem não sabe, ele ficou muito rico de duas maneiras. Primeiro, ele nasceu rico. O pai dele tinha minas de diamantes na África do Sul, ele é sul-africano, e lá na África do Sul tinha um apartheid, quem era negro era tratado como escravo e quem era branco era tratado assim como rei. E aí o pai dele tinha minas de diamantes, tinha trabalho ali semi-escravo ou escravo mesmo de negros na África do Sul por décadas e décadas e ficou bilionário. Aí, filho de bilionário, bilionário é, o Elon Musk percebeu que tava tendo uma revolução aí na matriz energética e quem inventasse, olha, vou fazer alguma coisa pra salvar o meio ambiente, ia ganhar muita grana do governo americano. E o governo americano passou a dar dezenas de bilhões de dólares pra ele, porque ele tava fazendo carros elétricos. Entregam muito subsídio e muito dinheiro público pra Tesla. Aí ele começou a fazer negócios também com a NASA e com o governo americano, com a SpaceX. O governo Biden injetou dezenas de bilhões de dólares no Elon Musk e foi assim que ele ficou trilionário. Foi durante o governo do Biden, ele ficou muito, muito mais rico do que já era antes. E olha que o Trump deu muita grana pra ele, mas o Biden deu mais ainda. O Elon Musk, com esse dinheiro quase infinito dele, pra ele é mixaria, é troco que cai do bolso comprar uma rede social. Então ele comprou aí, por mais de 50 bilhões de dólares, o Twitter. Comprou o Twitter e aí imediatamente ele perdeu 70% dos anunciantes. Então o Twitter, que dava um lucro enorme, o Twitter passou a não dar mais aquele mesmo lucro. Ele ia demorar aí mais de mil anos pra recuperar o prejuízo dele. Pra piorar, o Twitter virou aí um lugar de extrema-direita. E ele passou a fazer postos de extrema-direita, o próprio Elon Musk ele já fazia, mas agora, como dono da plataforma, quando ele faz um posto, aparece pra todo mundo. Porque ele manda que apareça pra todo mundo. O que acontece é o seguinte. Ele passou a aderir aos golpistas do Brasil. Ele faz parte aí dessa extrema-direita mundial, da aliança da extrema-direita mundial. E, quando chegavam notificações do Supremo Tribunal Federal pra suspender contas de gente que tava apoiando aí golpe de Estado no Brasil, ele fez coisa que ele não faz na Europa, não. Na Europa, se o governo da França manda suspender conta, na hora, o X, né, Twitter, vai lá e suspende a conta, banha a conta. E se o governo da França fala, me dá os dados dessa conta aí, na hora, ele dá os dados. Na Arábia Saudita, por exemplo, mais de 14 mil pessoas que fizeram publicações contra o ditador da Arábia Saudita, tiveram seus dados expostos pra serem presas pela ditadura lá, pelo Twitter. O Twitter expôs os dados dessas pessoas e entregou pro ditador lá. Aí não tem problema algum você prender pra torturar e matar opositores, porque o chefe lá da Arábia Saudita é um dos investidores aí das empresas do Elon Musk. Então, pô, tá ótimo. Nos outros países do mundo aí, ele faz de tudo. Só que no Brasil, ele está aliado com a oposição. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal mandava ele identificar quem era que estava fazendo certas postagens, ameaçando a democracia do Brasil, ameaçando matar ministros do STF, eles não respondiam. Como se, ó, a lei, a lei lá na Europa, eu cumpro. A lei nos Estados Unidos, meu Deus do céu, eu cumpro até demais. A lei na Arábia Saudita, eu cumpro. A lei em qualquer outro lugar, eu cumpro. Mas no Brasil, não, porque eu estou fechado com a oposição. No Brasil, eu não vou cumprir a lei. Então, o que acontece? Você tem uma empresa. Essa empresa começa aí a ameaçar a democracia, a permitir todo tipo de crime nessa empresa. O Alexandre de Moraes passou a ameaçar com multas a empresa. Porém, o que acontece é o seguinte. Se alguém faz anúncio aí no Twitter, algum brasileiro faz anúncio no Twitter, sabe o que acontece? O dinheiro vai direto para os Estados Unidos. Então, eles não têm conta no Brasil. Não dá nem para bloquear as contas deles. Não dá para obrigá-los a pagar multa. Se alguém assina aí o Twitter, o Twitter prêmio, alguma coisa assim, para ter algum alcance, porque se não tiver isso aí, ninguém vê seus postos, o que acontece é que o dinheiro vai direto para outro país. E aí, o que acontece? Não tem como a justiça brasileira pegá-los pelo bolso. Então, o Alexandre de Moraes começou aí a... tudo não por imprensa, mas por documentos, a falar, olha, os representantes do Twitter vão ser presos. Porque você não tem como multar. e vocês estão descumprindo ordens judiciais da Suprema Corte desse país, vocês vão ser presos. O Elon Musk, então, pagou para que todos os representantes do Twitter Brasil fossem para os Estados Unidos. Então, em vez de eles ganharem reais, passaram a ganhar em dólar e a morar nos Estados Unidos, que é muito mais caro do que morar no Brasil. Tudo isso só para continuar driblando a lei. Então, o Alexandre de Moraes notificou. Ele não tem como notificar. Lembre-se, para um processo ser válido, tem que ter uma notificação judicial. A notificação judicial tem que chegar para a pessoa. O Alexandre de Moraes não tem como notificar o Twitter, porque não tem representante legal no Brasil. Você vai notificar como é a empresa. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal publicou no próprio Twitter uma intimação. Ministro Alexandre de Moraes, aqui está mandado a intimação, que vocês têm 24 horas para designar uma pessoa legalmente responsável por essa empresa no Brasil. Se não, vocês estão lucrando no Brasil, vocês estão ameaçando a democracia no Brasil, vocês estão cometendo crime no Brasil e permitindo que terceiros cometam crimes no Brasil e vocês vão ficar impunes. Mas não mesmo. Não mesmo. E se não, o Twitter vai sair do ar. É engraçado, a imprensa toda começou a criticar o Alexandre de Moraes. A imprensa começou a falar que, olha, o Alexandre mordeu a isca, ele não deveria fazer isso. Como assim? Para quem não sabe, essa semana, semana passada, um russo, dono do Telegram, foi preso na França. Foi preso. Imagina o Elon Musk sendo preso no Brasil. O escândalo que a Folha, o Estadão, o Globo, a Globo News, e até jornalistas descabelados, falando que o Brasil está virando uma ditadura, que o Alexandre passou do ponto. Pois bem, o Macron, que perdeu as eleições lá, olha só o que aconteceu na França. O Macron perdeu as eleições, quem ganhou foi a esquerda, e ele está contra a lei, se recusando a nomear o governo de esquerda na França. Mas não é ditadura, tá bom? O cara perder a eleição e se recusar a nomear outro governo, não é ditadura. E aí, ele prendeu o dono do Telegram, porque o Telegram descumpriu medidas judiciais. Que coisa, né? Aí, agora a imprensa está criticando. Essa mesma imprensa que foi a favor, foi a favor, porque afinal o dono do Telegram é russo. Pô, tem que prender esses russos aí, acabe com os russos, é assim a nossa imprensa. Como o dono do Telegram é russo, toda a imprensa foi a favor, noticiário até com um certo tom de comemoração, foi preso o dono do Telegram. Foi solto já, foi solto ontem. Mas está proibido de deixar a França, que provavelmente vai ficar preso de novo, depois do processo. E aí, esses mesmos dizem que não, o Alexandre errou, ele não pode suspender o Twitter. O Alexandre falou, vou suspender o Twitter em até 24 horas. Então, nas próximas 12 horas aí, talvez um pouco menos, o Twitter pode ser suspenso em todo o Brasil. É, porque eles não, não estão aí de acordo com a lei brasileira. Então, é isso que está acontecendo nesse exato momento. A Polícia Federal está indo para cima dessa bandidagem com tudo. E o Elon Musk, que é chamado aí pelos brasileiros de Kiko dos Foguetes, Kiko era o filho mimado da Dona Florinda. Ele começou aí, a entrar em desespero, ele começou a postar, é, fotinho do Alexandre de Moraes, assim, ou como se fosse do Star Wars. Ele falou, olha, faça uma imagem, se o Voldemort, lá do Harry Potter, e o Sith Lord, tivessem um filho e ele virasse um juiz no Brasil. Aí virou o Alexandre de Moraes. Aí ele vai, aí o Vinícius Betoel colocou aqui, ó, o mimadinho, Kiko dos Foguetes, calma, vai dar ruim para você, viu, vai dar bem ruim para você. Aí ele também publicou o Elon Musk, que o Alexandre de Moraes vai ser preso. Anote minhas palavras, Alexandre, você vai acabar preso. Então ele não esconde que ele está financiando aí a oposição no Brasil para que isso culmine numa ditadura no Brasil e o Alexandre de Moraes acabe preso. Vou mostrar para você aqui a foto que ele colocou do Alexandre de Moraes preso. Colocou aqui uma, uma foto montagem, seria o Alexandre traz as grades. Até tem sangue nas grades aqui, não sei por que sangue nas grades, mas enfim, é isso. Ele falou, um dia, Alexandre, essa foto de você na prisão vai ser real. Marque minhas palavras. Isso aqui, na intimação, o STF intimou o Twitter e ele fez isso. Se não dá para intimar pelas vias normais, dá para intimar por outros meios, no caso, na própria rede social eles foram intimados e o dono da rede social, que não entende nada da lei, ele tomou ciência da intimação. Então não pode mais falar que ele não sabe. O próprio dono respondeu ali a intimação está sabendo. O Twitter fez um post inglês dizendo que não pode banir essas contas porque isso seria uma ditadura. O Elon Musk falou na semana passada que, olha, eu teria vergonha de cumprir essas ordens judiciais ilegais do Brasil. Aí eu vi alguns brasileiros dizendo que o que está fazendo aí, o Alexandre de Moraes, fere a primeira emenda dos Estados Unidos. Agora o Brasil tem que estar na lei americana. Pois bem, é isso. Então, agora, o Alexandre segue aí autorizando novas operações da polícia para pegar os bolsonaristas que estavam preparando o golpe de Estado. Está chegando cada vez mais perto do chefão. O chefão está com medo, já pediu aí a amnistia duas vezes, em dois dias seguidos aí, via imprensa, via seus assessores e suas assessoras via imprensa aí, que são colunistas do Globo e do Metrópolis. O Alexandre de Moraes respondeu prendendo mais bolsonarista. Essa foi a resposta do Alexandre de Moraes e falando, vou tirar o X do ar. E aí, o jornalista diz, ah, ele mordeu a isca porque, olha, as pessoas vão ficar contra o STF. O STF não é político. O STF não precisa de voto a cada quatro anos para se eleger. O STF não tem que, ah, nossa, tem gente que está contra o STF. a própria imprensa no Brasil faz um trabalho assim que você pode chamar de trabalho, é um ativismo vergonhoso a favor aí da extrema-direita. Vimos aí essa semana no Globo todos normalizando o Pablo Marçal. Os colunistas do Globo deram nota 3 de 5, ou seja, ficou na média, na média mesmo, 1, 2, 3, a média, 4, 5, para a entrevista do Pablo Marçal que ele deu no Globo em que ele xingou todo mundo, ele falou que o Lula roubou um trilhão, os jornalistas da Globo ficaram quietos, ninguém desmentiu. O cara chega lá e é mentira contra o Lula, pode, aí pode, vai lá, faça o seu corte aí para jogar aí no Instagram com gente sendo paga com dinheiro que ninguém sabe de onde veio, para dizer que o Lula roubou um trilhão e tudo mais sem prova nenhuma e pronto, ganha aí apoio dos bolsonaristas e vamos que vamos. A Folha publicou que temos que barrar o Pablo Marçal nas urnas. É o mesmo uma pessoa deu um exemplo, a Folha escreveu que nós temos que barrar o Pablo Marçal nas urnas e não na justiça. Aí uma pessoa deu um exemplo assim, nossa, então se alguém tirar a sua vaga de uma faculdade porque fraudou a prova do Enem, você tem que estudar mais na próxima. Não entra na justiça para tirar o cara que fraudou a prova não, viu? Deixa o cara entrar na faculdade no seu lugar e estuda mais na próxima. Se mil pessoas fraudarem e você ficar sem lugar na faculdade porque estão fraudando a prova, a culpa é sua. É praticamente isso, né? É praticamente isso. Se você for participar aí de uma competição e o seu adversário estiver completamente dopado, estiver com músculo até aqui, até aqui de tanto músculo, de tanto doping e você perder, na próxima se esforça mais. Não entra na justiça dizendo que está dopado o seu adversário não. Tá bom? É isso. Isso é que diz a imprensa sobre o Marçal cometer vários crimes eleitorais. E a imprensa agora sobre o Twitter cometer vários crimes? Não, não pode. Não pode aí ir contra o Twitter porque senão as pessoas podem ficar contra você. Olha só que coisa. Engraçado, né? Quando era para aprender petista sem prova, não interessava se o Sérgio Moro estava... E aí, no caso, o Sérgio Moro estava cometendo crimes. Estava indo prender gente sem prova, colocando ali, tornando pública a delação há poucos dias da eleição. Aí não importava. Aí não importava nada. O importante era aprender petista. Agora que é para aprender fascista e para acabar com esses golpistas, aí a imprensa relativiza tudo. Por isso que eu peço a sua inscrição no canal, peço que você compartilhe o canal, peço para os seus amigos aí se inscreverem também, familiares, etc. Porque, olha, se depender da nossa imprensa profissional, entre aspas, a gente está ferrado. Mas muito, muito ferrado. Eles estão só esperando o próximo fascista vir aí para abraçá-lo. E olha, parte da Rede Globo e da Folha de São Paulo já abraçou o Marçal, mas bem abraçado assim. Olha, se você for o líder aí da horda fascista, estamos contigo. É assim que está, viu? É essa a nossa imprensa. Eu peço aí a sua inscrição novamente. Falou.